Comece pelo Cubo. Mas por quê? Depois de vários pedidos e sugestões de inscritos, eu resolvi fazer uma série de 5 vídeos onde eu irei mostrar passo a passo do processo que eu utilizei pra criar esse personagem. Que por sinal ainda não tá pronto porque estamos no primeiro vídeo. Os conteúdos irão ser sobre o processo de modelagem, retopologia, abertura de UVs, criação de texturas no Substance Painter e como pegar tudo isso e criar uma cena no Blender. E por fim, a pós-produção. E eu te desafio a seguir o mesmo passo a passo comigo, então bora lá? Uma coisa que é essencial você saber antes de modelar qualquer coisa é que você não precisa saber nem 20% do que cada botão do ZBrush faz. Sim, isso mesmo. Para 99% dos modelos que faço, eu uso basicamente uns 20 botões. Levando em consideração todos os botões dessa interface, 20 botões não é nem 10% das funções. Como vocês sabem, eu gosto sempre de desenhar os meus personagens antes de ir para um software 3D, né? E se, caso, você não souber desenhar, ainda tem jeito. E por que começar pelo um cubo? Pelo que eu pude perceber, a maioria das pessoas que estão começando possui grande dificuldade em chegar nas proporções do modelo. Mas também o que você pode esperar quando o seu ponto inicial é uma esfera? Ué, isso tá errado? Não. Você pode começar por qualquer shape, desde que você saiba como desenvolver as formas até o objetivo final. O que nem sempre acontece. Já aqui no ZBrush, o primeiro passo é você começar o seu modelo setando a viewport. Sim, levando em consideração o que eu estou ensinando para quem nunca viu essa interface, vamos usar os 15% do software para configurar apenas, repito, apenas o que vamos utilizar. Então, tu tá vendo esse monte de botão aí? Você não vai usar quase nada disso. Por enquanto. Você vem aqui na aba de Preferences, clica em Enable Customize. Mas o que isso faz? Isso nos permite configurar os botões de forma que quisermos e colocar tudo isso na shelf inferior da tela, pressionando Ctrl Shift, em cima do botão desejado, que no meu caso serão apenas alguns deles. Mas depois eu te explico o que cada um faz, porque vamos acelerar essa parte, tá bom? Depois disso, é só clicar em Save UI. Escolhe uma pasta para você salvar, porque sempre que você abrir o ZBrush e não estiver visualizando a sua configuração, é só clicar onde você salvou e carregar novamente, igual que aconteceu no meu caso. Agora insira o cubo, clique em Edit, Make Polymesh 3D, para iniciar o nosso modelo. Se você estiver trabalhando com uma referência, assim como eu, é só clicar na aba Draw para inserir sua imagem na tela. E o que eu costumo fazer é colocar essas opções na parte esquerda da tela, pois eu sempre fico ajustando a opacidade, então fica mais acessível. Vamos para esse método que eu coloquei em prática após um vídeo que eu vi no canal do Max Medina, que explica a divisão da cabeça a partir de faces do rosto, ou melhor, cubos. Porque com cubos você terá noção total das áreas do seu modelo. Já que um cubo possui quatro faces, fica mais nítido você identificar as áreas e proporções do rosto, Já uma esfera não é algo tão fácil assim, por ser um modelo sem divisão de ângulo, para quem está começando pode ficar um pouco perdido. Porque se você pegar uma esfera e dividir ela ao meio para achar a linha da sobrancelha, levando em consideração que a base do círculo é a altura do nariz, a partir daí você fica sem noção das coisas. Pois se você repetir o mesmo tamanho da altura da sobrancelha até o nariz, você acha a base do queixo. Mas e aí, onde é que fica o resultado do rosto? Não sei. Já com o cubo, aplicamos o mesmo princípio com a diferença que cada região do rosto será dividida em planos, como o amarelo para a linha da testa, o vermelho para a bochecha, rosa para o nariz, e assim você poderá fazer variações construindo diferentes personagens. Igual o desenho que eu fiz para te explicar. Se quiser uma explicação mais aprofundada sobre o assunto, vai lá no canal do Max que ele te explica de forma excepcional. E por mais que seja um vídeo voltado para o desenho, você pode pegar tudo que ele disse e aplicar para o 3D sem problema. Eu escolhi a primeira imagem para a gente chegar nas formas básicas e você entender melhor o shape do rosto. Se caso você quiser essa referência, tanto o shape quanto a imagem final do desenho, para poder acompanhar o processo comigo, comenta aí que eu te dou um jeito de te enviar. Já nessa aba lateral, alguns botões você precisa saber o que faz, como por exemplo o Fill Mode, ele tem 3 configurações diferentes que contam com a intensidade da visibilidade da tua imagem na cena. Além disso, há outros parâmetros que você pode ajustar para ter mais controle, mas normalmente eu deixo em 3 mesmo e vou ajustando o Enrace Opacity. Agora eu começo a blocar essa forma da cabeça através dos cubos, e eu vou cortando as áreas com o botão Ctrl Shift para tornar visível as opções do corte. Habilito o Dynamesh, ele funciona com valores, então quanto menor, menos subdivisão seu objeto terá. Outra função é unir todos os objetos recém-anexados pelo Merge. Você vai controlando os valores para adicionar ou reduzir os detalhes. Depois de ter definido a parte frontal da cabeça do modelo, eu insiro outro cubo para definir a área do nariz, e da mesma forma eu passo com o restante do personagem. Observem que depois que eu corto com o Ctrl Shift, eu clico em Dynamesh para recalcular a área. E clicando em Shift, eu suavizo a superfície com um valor de intensidade bem alto. E antes que você me pergunte sobre que tipo de mesa eu uso, ou se quiser sugestão sobre qual comprar, eu tenho uma há mais de 7 anos e nunca dei nenhum problema. É essa aqui ó, ela é da Wacom Intuos Roll, dá pra ver que ela tá bem usada, tem uma marca aqui de uso. E essa aqui é a caneta. Ela... Bom, se eu continuar com esses cuidados, talvez não dure mais 7 anos. Mas vamos voltar para onde paramos. Agora eu começo a detalhar um pouco mais a parte do nariz. Geralmente eu gosto de fazer essas áreas soltas do modelo principal, pois me dá mais liberdade de modificar e alterar sem fazer besteira no restante do modelo. Eu tô usando o Brush Tree Adaptive pra deixar sua superfície mais plana, e ele só faz isso mesmo. Quando se trata de personagens mais estilizados, esse brush vai fazer uma grande diferença se você souber usar, porque ele dá uma característica bem bonita quando usado da forma correta. Há outros brushes com a mesma função, mas te possibilitar resultados mínimos diferentes. Um cara que trabalha muito bem com esse efeito é o brasileiro Gabriel Soares, e é uma boa dica para estudar a forma que ele desenvolve os personagens dele. Fica a dica aí. Através de uma esfera eu deixo marcado onde será a região da boca. Uso o Brush Down Standard, que permite criar uma linha cavada em qualquer superfície. E se você apertar o Alt enquanto usa, ao invés dele cavar, vai criar uma linha. Eu me concentro em outras áreas por enquanto. Agora através do cubo eu defino a região da testa, mas por que tu não fez isso direto no modelo principal? Como eu disse que estamos trabalhando com shapes do rosto, acho interessante manter isso destacado. Faço isso sempre? Não. Só estou mostrando o método a vocês. Quero que fique bem claro que não é uma receita pra você desenvolver suas esculturas. Cada profissional trabalha de uma forma que acha mais adequada. Só que tem um consenso geral no meio disso tudo, que é a anatomia. Eu sei que você não quer ser médico, pelo menos eu acho. Mas dá uma olhada em conteúdos de anatomia com o olhar de artista. Quando você começar a entender as estruturas do corpo humano, você facilmente conseguirá adaptar isso pra qualquer estilo. Particularmente eu ainda tenho muito a aprender, por isso que eu nunca paro de estudar. E essa é a vida de um artista 3D, então não desanime. Observe que eu uso o Trim Adaptive pra marcar uma área da bochecha criando esse cavado nas regiões dos olhos com o Clenilduff, que adiciona e retira a massa do objeto com o valor invertido. Adiciona outro cubo pra criar o volume da bochecha e faça o mesmo esquema pra cortar as áreas. Dessa vez em apenas um dos lados, pois eu posso espelhar o lado esquerdo da tela pra o lado direito clicando em Mirro and Weld. Ué, e tem que ser do lado esquerdo pra o lado direito? Pode ser o contrário, não? Pode sim, mas aí você vai ter que ir em Deformation, dar um mirro pra inverter um dos lados para o esquerdo da sua tela e clicar em Mirro and Weld. Esse é o processo. Não me pergunte por que, mas só funciona a partir do lado esquerdo, da sua tela. Nesse processo eu também uso a ferramenta Mood, não preciso explicar o que ela faz, né? E eu decido combinar as áreas da bochecha e da testa na estrutura principal, clicando em Merge Down. Como o nome já diz, ele vai unir a estrutura que está selecionada a qualquer coisa que estiver embaixo dele. Toma cuidado pra não unir as coisas que não quer, pois pode dar um pouco de trabalho pra conseguir sua estrutura desunida novamente. Definindo melhor as regiões do rosto, eu começo a demarcar a área do queixo usando o Clenilduff. E vou ajustando cada área com a forma que mais me agrada. Adiciono outro cubo para definir a região da orelha e vou usando todos os bruxos mencionados anteriormente. Percebe que até o momento só usamos o básico para desenvolver o personagem, que de pouco em pouco começa a tomar forma? Quando eu estava começando eu pensava que os grandes profissionais usavam coisas absurdas para desenvolver suas artes, mas na real se trata mais do que você consegue fazer com as ferramentas que tem. Pra esse modelo eu decidi inserir outro cubo pra demarcar o busto, mas não começo a trabalhar nisso no momento. Me concentro na região dos olhos, inserindo uma esfera que irá funcionar como pálpebras. Uso os pincéis para cavar a área, que será preenchida pelos olhos e de pouco em pouco eu começo a trabalhar nessas regiões. Sempre usando as únicas ferramentas que eu selecionei na minha viewport. E pra trabalhar apenas com um dos lados eu uso a ferramenta de máscara e me concentro na região selecionada um pouco mais e o personagem começa a ganhar as formas. Decido me dedicar desenvolvendo a região da boca, deixando mais característico para o personagem. Por agora eu me limito em apenas tomar as formas, já que eu sei que se precisar inserir mais detalhes é melhor eu fazer depois da etapa de retopologia, que será no nosso próximo vídeo. E é só unir a boca à estrutura principal e suavizar a linha de união dos dois objetos. A região da orelha não é algo tão complexo quanto o formato de uma orelha real, pois pretendo manter a característica cartoon, quanto mais simples, mais irá me agradar. Indo pra região do pescoço, há algumas estruturas que devemos observar, por exemplo a região do músculo do corpo. Assim como eu disse, você precisa entender a anatomia muscular e saber como isso realmente ocorre. Mesmo que seja algo estilizado, precisamos seguir os fundamentos e não criar algo anormal. Outra coisa bem legal de você fazer é tirar estudos específicos sobre cada parte do corpo, aprendendo a estrutura muscular de cada região. Crie um modelo de mãos, braços, pés, nariz e vai desenvolvendo cada um de forma independente. Com o tempo você vai subindo de nível. Pra região do busto, eu decido criar uma esfera para o local do ombro, cilindro para os braços e definindo a estrutura do peito com um clay build-up. Fazendo com que todas essas regiões e estruturas se concentrem através da musculatura. Crio a base da sobrancelha e assim como o cabelo, eu irei colocar ambos apenas como referências, pois eu quero criar todo o cabelo através de partículas disponíveis no blender. E isso provavelmente vai ser no quarto vídeo. Então lembre-se que eu fiz apenas uma referência de onde e de como será o cabelo. Depois de quase tudo isso pronto, alguns pontos que precisamos retornar é a região do nariz e da pálpebra. Então rapidamente eu defino toda essa estrutura e por fim um no modelo principal. Após ter quase finalizado o modelo, eu notei alguns pontos que eu precisei ajustar, que era a região da estrutura da cabeça. Vi que não estava me agradando muito toda essa estrutura projetada pra frente, então eu decidi recuar um pouco. E como já havia desativado da Inamash e adicionado a subdivisão, fiz isso com um certo cuidado para apagar toda essa linha de marcação que ficou conforme os ajustes. E pra suavizar a linha de marcação, selecione a área, pressione Ctrl e com um clique em cima do modelo, a linha de seleção suavizará. Para inverter a seleção é só clicar na Viewport com Ctrl selecionado. E como havia dito a vocês, a parte do cabelo é apenas uma referência pra criar as partículas, então resolvi não mostrar essa parte porque seria irrelevante. Lembra que eu disse lá no início que iríamos apenas usar alguns botões? É? Todo esse modelo foi feito apenas com a shelf inferior, então comece pelo básico e aos poucos você adquire a aptidão. Aumente o nível de dificuldade e em pouco tempo seu nível será outro. Espero ter te ajudado nesse primeiro vídeo e se ainda ficou alguma dúvida, comenta aí que eu te respondo assim que possível. Mas nos vemos na próxima etapa, tá bom? Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho